Olá, cês tão bão? Eu espero, eu espero que tão. É isso aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa seu like, comente, compartilhe e fique à vontade. Se inscreva no Guiga, pior que tá você, você não fica, porque a gente convida a se unir a essa comunidade maneira que está sempre atrás do preço justo nesse país injusto. O link do Discord e do Apoia-se está na descrição. Qualquer doação, a gente aceita com gratidão esse valor cumulativo. A gente tá levantando recursos pra fazer testes pra vocês. Bom, pessoal, estamos aqui na Kabum. É isso aí, Kabum. Um abraço. Estamos aqui com a placa de vídeo da MSI GTX 1050 Ti, cara, por R$ 929. É, o preço caiu. Eu gosto de indicar essa placa quando tá por R$ 850, R$ 800. Porque é uma placa muito, muito, muito limitada. Então, assim, eu não gosto de indicar muito essa placa mais não, entendeu? Tem que ser um negócio, assim, bem pontual. Eu acho que não vale a pena, porque é uma placa bem fraquinha para os dias atuais. R$ 929. Ó, vai nessa aqui, cara, né? Eletro Malu, um abraço pro Marcelão. É isso aí, cara. Tamo junto. Apenas quatro unidades. Tá acabando. R$ 1.274, você vai ter o meu cupom, que é o GIGA5. Você vai ganhar 5%. Então, você vai ganhar R$ 60 e poucos reais e vai sair quase por R$ 1.200. Só que essa placa aqui, essa R$ 1650 aqui, ela já é a GDDR6 e ela tem três anos de garantia. Então, é um diferencial do produto. Entendeu? É... Três anos de garantia, tá vendo? R$ 1.095 dias. São três anos de garantia que você vai ter nessa placa por R$ 1.200 e pouco. E é uma placa bem melhor do que essa R$ 1.050, né? A R$ 1650 comum substituiu a R$ 1.050 TI. E essa em GDDR6, você ainda tem um gazinho a mais de uns 4 FPS com relação à GDDR5. Então, é uma placa interessante na faixa de R$ 1.210 com o nosso cupom GIGA5. Tá aí pra você. Uma boa oportunidade, porque tá aumentando o preço, tá? Então, corre, vai lá e pega a sua, porque vai ficar pior. Bom, na Kabum, de novo, a gente tem aqui, cara, o i5-9400. O pessoal tem me perguntado assim, compensa comprar esse CPU? Bom, esse CPU é muito parecido com o que eu tenho aqui. Eu tenho o 3500X DMD e é muito próximo. Seis núcleos, seis threads, tá vendo? Foi um dos melhores CPUs da nona geração, né? É um CPU que vendeu demais. Antes da crise, cara, na época dele, a gente encontrava ele por R$ 800 a vista, R$ 890. Ficava nessa faixa de preço mesmo. Só que já é um CPU meio antigo, né? Isso aí já tem quase dois anos, o 9400, se eu não salvo me engano. Acho que ele tem dois anos. É tipo assim, seis núcleos, seis threads. Ele ainda é um processador muito bom, só que eu recomendo ele hoje para futuros upgrades. Para quem já tem a geração 9000, o cara que comprou o 900F, o 9400 é um bom upgrade para a pessoa, entendeu? Para ele não gastar tanto. Porque hoje compensa mesmo esse daqui, ó. Esse aqui sim. E aqui na Eletro Malu você vai ter o preço mais barato do Brasil. Que é o nosso querido i5-10400. Com o nosso cupom GIGA5, ele vai sair por R$ 990, bem agressivo. Em R$ 990, quando a gente compara, a diferença é R$ 100, não chega a ser R$ 100, é R$ 90, só que aqui o 10400, ele tem um IPC melhor, ele tem o multi-thread, ele é um processador melhor. Para o R$ 990, é um excelente preço, entendeu? Então está aí para você o i5-10400 mais barato do Brasil. A gente tem aqui na Eneflare, um abraço para a Eneflare, tamo junto. O HD seguinte Barracuda de 2TB por R$ 376,99. Ok, cara, é um preço ok. A faixa de R$ 380, a Eneflare está R$ 376, se puder privilegiar essas empresas menores para ajudar elas a crescerem. Um abraço aí para o Johnny, tamo junto. E a gente tem aqui também na Pichal, um abraço para Pichal, o HD de 1TB da Toshiba por R$ 258, um excelente preço, hein, cara, agressivo, hein. Nota fiscal, garantia, 1TB. Toshiba não é marca ruim não, cara, 258, tá vendo? 7200 RPM, top. Então aqui você tem de 1TB, e aqui você tem um de 2TB. Bom, indo na Leroy Merlin, ó, para você ver aonde a gente está chegando. Agora o pessoal vendia, que isso, cara, o pessoal vendia material de construção e depósito vendendo cadeira gamer, que isso, cara. Cadeira gamer pró giratória galante, tá vendo? Eu fiquei de cara quando eu vi isso, parece ser uma cadeira bem decente, cara. Parece ser uma cadeira bem decente mesmo, e eu gostei dela, cara. Eu acho que dá para dar um crédito, eu não conheço a marca, então em relação à qualidade. Tomei cego, viu? No entanto, meu camarada, você tem aí 720 reais, cara, é um preço interessante. Ainda tem um cashbackzinho aqui, parece, 69 reais, tá vendo? Ó, o negócio é legal, parece que ainda tem até 7 vezes no cartão, tá vendo? 719 em 7 vezes no cartão, ainda com cashback, interessante, cara. Interessante, só que tem 3 meses de garantia, né, isso quebra seu tesão na hora, né, cara? Foda, né? E não tem mais nada, né? Tem até umas cadeiras aqui, ó, mais caras, essa aqui ainda mais legal, mas essa aqui não precisa nem ver, não, né? Aqui não fala o peso que suporta, não. Avaliação não tem ainda, é, cara, é um negócio meio complicado, mas é isso aí, pessoal. Pode ser que você pesquise aí e goste da cadeira, né, cara? A cadeira galante. Espero que você tenha gostado, um abraço, tamo junto e até a próxima.